Capítulo 131, segunda-feira, 19 de setembro. Ruth recusa o convite do jantar do Renato. Brenda, Celeste e Raquel preparam uma festa. Lucas chega na casa das amigas com duas meninas aleatórias sem ao menos avisar as donas da residência. Joana diz para a terapeuta que a terapia tem ajudado muito, mas Sérgio alega que não vê diferença. Os jovens brincam do desafio de passar a carta com a boca. André deixa a carta cair para beijar Raquel. Eric manda mensagem fofa para a Poliana. Tânia conversa com Celeste por chamada de vídeo e pede para ela se atentar aos sintomas, já que elas tiveram contato. Helena devolve a blusa para João, roupa que ele esqueceu na casa dela. A garota provoca o ex-namorado, afirmando que já está com o outro.